e depois começamos. Desejadério, mais uma vez bem-vindo então à Academia do Diálogo, mais uma vez aceitar-se generosamente o nosso convite. O primeiro foi para falar de metafísica, já há uns tempos atrás, é quase um, imagino, vai há um ano, e agora para, a propósito do livro que tu traduziste, mas ainda não foi lançado, ainda não foi editado, mas foi na obra feita, o Filo do Ciro da Linguagem, do Lycan, eu disse na nossa conversa prévia que já não li há 15 anos, é mentira, eu já não li há 19 anos, e descobri várias coisas, primeiro que aquilo que eu li há 19 anos atrás, a minha memória já apagou quase tudo, e depois que eu tirava péssimos apontamentos, eu era péssimo a tirar apontamentos, eu basicamente punha tudo o que estava lá, mas pronto, olha, pelo menos evoluiu um bocadinho aí na tomada de apontamentos, já estou um bocadinho melhor, já mais descansado, mas é um excelente livro, vamos falar um bocadinho sobre ele, eu estive a relê-lo, já tenho vindo a relê-lo há uns tempos, e realmente confirmei essa minha suspeita de lembrança longínqua, é um excelente livro, mas se calhar podíamos começar por, olha, a minha ideia seria falarmos um bocadinho do livro e depois abrirmos para um aspecto mais geral, que é a filosofia da linguagem, mas se calhar começámos pelo pretexto que nos trouxe aqui, não é o livro. Que livro é este, Desiderio, o Filosofia da Linguagem, do William Lycan? Ora bem, este livro do William Lycan tem sido um sucesso, não é a única introdução que temos hoje em dia, e desde há umas décadas, desde a primeira edição, não é a única introdução boa à filosofia da linguagem, mas há uma introdução à filosofia da linguagem que tem vários pontos positivos relativamente a outras introduções contemporâneas, e em grande parte desses pontos resultam do estilo mais vivo, mais solto do autor, porque na realidade o livro foi construído com base nas aulas do William Lycan. Então o William Lycan leciona a filosofia da linguagem há muitas décadas na universidade, ele leciona com o conjunto de apontamentos, o conjunto de notas, e às tantas acabou por começar a coligí-las e a organizar essas notas, esses apontamentos e os próprios materiais e a bibliografia, e fez uma primeira edição. A primeira edição foi um sucesso, depois fez-se uma segunda edição revista, e a edição que vai sair agora nas próximas semanas em Portugal, a partir de janeiro, é baseada na terceira edição da obra, que é a mais recente que nós temos, e é um livro que apresenta desde o início, desde os primeiros passos da filosofia da linguagem, explicar o que é, quais são os temas, até alguns temas um pouco mais avançados. E isso também é uma particularidade deste livro que muitos outros não têm. Por exemplo, este livro, nos últimos capítulos, ele aborda questões da linguagem metafórica, ou da linguagem não literal em geral, da linguagem metafórica, da linguagem humorística, da linguagem irónica, e isso muitas vezes está ausente dos livros de filosofia da linguagem, que dão uma atenção quase exclusiva à linguagem assertiva, ou à linguagem literal. A diferença aqui é que a linguagem literal é quando uma pessoa faz uma... o objetivo da linguagem é transmitir informação, quando nós dizemos a outra pessoa hoje está chovendo em Paris, isto é uma linguagem assertiva. Agora quando a pessoa faz uma piada, ou quando a pessoa faz uma ironia, ou quando a pessoa faz uma metáfora, estas coisas, apesar de transmitirem também informação, mas têm outros elementos além desses. Então o livro é bastante interessante por causa disso, é um livro que também está escrito com muito humor. Eu escolhi este livro porque eu, quando leciono a filosofia da linguagem, é o livro que eu uso para lecionar a filosofia da linguagem. Tem sempre muito sucesso entre os estudantes, nomeadamente devido às piadas. Ele tem muitas piadas, muitas notas cheias de piadas, e muito engraçado. Logo, com uma parte humorística, não é? Com uma imagem ficcional do Hitler a visitar os Estados Unidos, não é? Exatamente. Só essa parte... Essa parte é memorável, não é? Porque é uma maneira que ele tem de dramatizar o tema de partida da filosofia da linguagem. E que na realidade eu penso que é o tema mais importante da filosofia da linguagem, que é compreender o próprio fenómeno linguístico, mas isso com certeza que já lá vamos. Ok, boa, boa. Achei piada, falaste agora dessa parte final, que se calhar é um bocado estranha, à própria tradição onde ele se insere, vou-lhe chamar a tradição analítica, sem grandes pudores aqui, e dá o título de O Lado Negro, não sei se traduziste desta forma, não é? A metáfora e a ironia e o humor é o Lado Negro. Isso mudou dessa edição que tens aí para a nova. Ah, ok. Tu tens a edição mais antiga, essa edição é a que é a segunda. Eu sou um velhote, pai. Eu sou um velhote que eu lhes visto, pai. Esta é de 2000, portanto é a primeira edição, é exatamente. Ela é a primeira, ela é a primeira, exatamente. Ok. E ele mudou isso, portanto, porque na verdade ele acrescentou, nessa edição, o Lado Negro, digamos, quando ele chama-lhe o Lado Negro, o Lado Oculto, ele dá-lhe esse título nessa parte, não é? E na verdade era constituído por um capítulo apenas, se não estão em erro, nessa edição. Pois agora temos três capítulos sobre o tema, e não tem mais esse, a parte já não se chama, não tem esse título assim. É um pouco como se fosse, digamos, um apêndice um pouco, que apareceu um pouco a mais, não é? Agora já não é mais assim, portanto, já está bem mais integrado, e portanto, exatamente por essa razão que estavas a falar. E ele próprio explica isso nesta nova edição. Ele explica que durante muitas décadas, na tradição da filosofia analítica, da filosofia analítica, havia uma excessiva preocupação com a linguagem literal e pouca ou nenhuma atenção era dada aos outros aspectos e às outras funções da linguagem. Claro que, digamos, a onda que veio mudar isso começou lá nos anos 50. Começou com o segundo Wittgenstein e com Strauss, Peter Strauss. E não apenas com eles, mas eles foram dois dos principais filósofos que influenciaram imenso uma nova abordagem filosófica à linguagem e uma abordagem à linguagem que não encarava, digamos, a linguagem assertiva como o único género de função que exigia compreensão filosófica. Que era exatamente o que fazia Frege e o que fazia Russell. Frege e Russell são dois dos grandes, digamos, fundadores da filosofia da linguagem moderna, a filosofia da linguagem do século XX. Nós também daqui a pouco podemos falar também um pouco talvez da própria história da filosofia da linguagem. E Frege e Russell tinham um interesse em compreender alguns fenómenos muito restritos da linguagem assertiva apenas. Eles não estavam nada interessados em compreender outros aspectos da linguagem, por exemplo, a linguagem ficcional. A linguagem ficcional tem recursos próprios que são muitíssimo diferentes da linguagem não ficcional. Quando nós dizemos que se eu disser que há cavalos com asas, vocês dizem imediatamente que não há cavalos com asas. Bom, mas há cavalos com asas na ficção. O que não há é cavalos com asas fora da ficção. E estas categorias, portanto, tornaram-se muitíssimo mais trabalhadas, sobretudo a partir dos anos 50. Mas, de facto, é agora já no século XXI que se atinge uma certa maturidade de levar muito mais a sério esses temas. Max Black, por exemplo, foi um filósofo que teve um certo impacto na filosofia nos anos 50 e foi um dos pioneiros do estudo da metáfora. Foi um dos primeiros filósofos a apresentar uma teoria filosófica da metáfora, como é que a metáfora funcionava. E que hoje em dia, digamos, é um pouco a pré-história, os passos iniciais do tratamento filosófico da metáfora. Mas então é por isso que esta edição também foi bastante bem-vinda. Eu fiquei muito satisfeito quando as edições tenta aceitaram publicar o livro. Eu penso que é um livro muito importante. Nós não temos uma em língua portuguesa, e aqui no Brasil também não, mas sobretudo em Portugal, porque aqui temos algumas introduções à filosofia da linguagem, mas não tão boas. E em Portugal simplesmente não temos uma boa introdução à filosofia da linguagem, que esteja atualizada, que esteja recente, com bibliografia atualizada. E é um livro que é muito importante, não apenas para pessoas que têm a formação em filosofia, mas também em linguística, computação. Qualquer pessoa que lide, mesmo com a comunicação, pessoas que usam publicitários, pessoas que querem compreender um pouco melhor os mecanismos linguísticos. Este livro é fundamental e vai passar a ficar disponível agora em língua portuguesa, finalmente. Deu-me um trabalho especial a partir de janeiro. Deu-me um trabalho especial a esta edição, porque eu já tinha o livro todo traduzido, quando saiu uma nova edição, e tive que voltar a ver cuidadosamente parágrafo a parágrafo as novidades que o autor introduziu, para atualizar a minha tradução. Eu poderia ter ficado com a edição que tinha, mas achei que os leitores iriam ficar em desvantagem, de maneira que tive esse trabalho acrescido, e portanto vocês a partir de janeiro vão passar a ter à disposição um livro bem atualizado, e que será uma obra de consulta e de estudo fundamental para esta área. Claro que sim, Elisideiro. Deixem-me só... Claro que a nossa conversa já percebemos, e que o próprio queremos ir mais para a filosofia da linguagem no geral e abordar, se calhar, muita gente aqui poderá não desconhecer, não desconhecer o termo, mas desconhecer o conceito de filosofia da linguagem. Mas ainda, a propósito do livro, só um parente de marketing, não para nós, mas para os nossos amigos da Fulana que trabalham connosco, vão poder a partir de janeiro encomendar este livro pela internet, sem pagar portos de envio, a partir daqui do site do nosso diálogo. Portanto, têm em casa, sem pagar os portos de envio, o livro da tradução do desidério. Isso que acabaste de dizer, e esse trabalho que tiveste agora, das edições interiores para atualizar para nova, é uma prova de que a filosofia não está parada, não é? E a filosofia evoluiu. O próprio Leikin, então, que estava na crista da onda, na altura, era a pessoa de filosofia de linguagem, a trabalhar nessa questão que estás a falar, por exemplo, da ironia da metáfora do tal lado negro, ele viu-se obrigado a atualizar, porque houve, não porque ele estava desatualizado, mas porque houve realmente avanços. Eu li aqui de viés a última parte, interessou-me mais, confesso, a parte do lado negro, e vi uma parte em que o Davidson, não sei se ainda mantém essa posição, desprezava de alguma forma o sentido metafórico. Ele dizia, não há sentido metafórico. Quando nós dizemos, a Judite é fria como uma pedra de gelo, não é? O que ele achava, o sentido verdadeiro disso é que ela era, e literalmente fria como uma pedra de gelo, apesar de ser falso. Era um sentido falso, porque ela era uma pessoa. Portanto, parece-me que evoluiu de alguma forma isso e já, pelo menos, muitos filósofos aceitam que há um sentido na metáfora, um sentido que não só o literal, não é? Claro, quer dizer, o Davidson também aceita que existe sentido na metáfora. O ponto é que ele tem uma teoria da metáfora particularmente radical, e hoje em dia praticamente, quer dizer, inaceitável para a maior parte dos filósofos, que considera que não há simplesmente significado metafórico. Isso é uma fantasia. Não há. Todo o significado é literal, incluindo as metáforas. É extremamente difícil defender uma teoria deste género, mas é exatamente uma das ideias da metáfora. A ideia do Max Black não é essa. Max Black pensava que realmente as metáforas são basicamente imagens, que funcionam por analogias, mas o Davidson opunha-se isso. O Davidson, só para os nossos amigos aqui que nos estão a ouvir e que às vezes não sabem muito dessas coisas, Davidson é posterior a Max Black. Quer dizer, o Davidson faz o trabalho... O trabalho mais importante do Davidson é um trabalho dos anos 70 e o Max Black tem os seus trabalhos nos anos 40. Portanto, o Davidson é posterior a Max Black. Mas o próprio Davidson, no que respeita a esta área da filosofia da linguagem, no que respeita à metáfora, é um pouco, digamos, os primeiros passos da filosofia da linguagem no estudo dos fenómenos metafóricos. E também da linguagem, por exemplo, da linguagem pejorativa. A linguagem pejorativa, que é tratada agora nesta última edição do Lycan, e que não é tratada nessa edição que tu tens, levanta também problemas importantes de compreensão ao fenómeno linguístico, e isso é algo que está a ser estudado agora, e que não era tão estudado assim no tempo do próprio Davidson ou no tempo do Max Black. A metáfora era inevitável a ser estudada, porque, inevitavelmente, a metáfora já existe há muito tempo, devido, sobretudo, ao seu uso nas artes. As artes fazem um uso muito intenso de metáforas, não apenas as artes, mas no dia-a-dia também fazemos. Mas no dia-a-dia seria mais normal, digamos, os filósofos não prestarem atenção, porque eles estavam muito mais interessados, nesse tempo, na linguagem científica, e em compreender os aspectos da linguagem associada à linguagem científica, à linguagem completamente literal e completamente, digamos, objetiva, direta. E, portanto, mesmo no dia-a-dia as pessoas usassem metáforas, e usamos metáforas o tempo todo, dificilmente os filósofos prestariam muita atenção a isso. Mas, no caso da literatura, era inevitável prestar atenção a isso. A arte vive disso. Mas mesmo no dia-a-dia, reparem que uma coisa curiosa, que poucas pessoas se dão conta, é que praticamente todas as nossas palavras são metafóricas. É muito difícil nós construirmos uma frase que seja exclusivamente literal. Quase todos os conceitos e quais todas as palavras que nós usamos são termos que literalmente querem dizer outra coisa. Ora, deixa-me pensar. Eu estou com uma caneta na mão. Não há nada metafórico aqui, não. Eu estou com uma caneta na mão. Agora, eu dizer, tu estás fresco, mal faz, isso aí já é metafórico. Ok, isso é metafórico. Mas, eu estou com uma caneta na mão. Talvez o estar, entrar pelo estar pode ser complicado. Eu estou com uma caneta. Pois. Não é? O estar é um verbo que nós aplicamos e que nós temos em língua portuguesa, que não existe, por exemplo, em língua inglesa, não é? Que nós distinguimos o verbo estar do verbo ser. No caso, o inglês vai dizer eu sou com uma caneta na mão. Eu sou com uma caneta na mão. Ou então ele vai ter que dizer I have, eu tenho uma caneta na mão. Agora, eu estou com uma caneta na mão tem a parte do estar que é metafórica. Porque estar, literalmente falando, é simplesmente uma localização no espaço e no tempo. É só isso que é estar. Estar com uma caneta na mão, quer dizer, eu tenho uma caneta na mão. Isso é mais próximo do literal. Mas também é metafórico. Porque o ter significa ter uma propriedade. Possuir, não é? Possuir. E a caneta pode não ser tua. Pode ser uma caneta que tu pudesse ter emprestado. Pois. É realmente difícil fugir da metáfora. Se não quisermos falar como um cientista, não é? Não sei. Em que há uma massa corporal muito próxima da minha massa corporal que se dá o nome de caneta na mão. Mas mesmo aí vais ver a origem das palavras e as palavras têm uma origem metafórica. Massa é uma palavra que claramente emerge metaforicamente. Ou seja, basicamente a ideia aqui é a seguinte. As linguagens humanas emergem das interações sociais e da interação dos seres humanos com o meio ambiente. Essas interações têm vários aspectos que são mais diretos no que respeita à experiência humana. O sentir frio, o sentir calor, o sentir certas emoções, o ter certos objetivos. Essas são as coisas mais diretas. E a maneira como nós vemos, digamos, o mundo em termos de uma coisa maior, uma coisa menor, uma coisa mais pesada, uma coisa menos pesada, tudo isso dá-nos, digamos, os conceitos mais diretos. Daqui para a frente, ao termos de inventar novas palavras para outros aspectos da experiência e que, entretanto, a experiência humana vai crescendo, vai enriquecendo, vai se tornando mais complexa, o nosso conhecimento da realidade vai mudando, vai se aprofundando, vai aumentando. Nós, basicamente, pegamos em palavras que já existiam e que tinham um significado mais terra-a-terra, digamos, e damos um significado um pouco mais abstrato. E começamos a usá-las de uma maneira um pouco mais abstrata e começamos a usar essa palavra para falar de coisas mais afastadas dessa experiência humana mais direta. E aí entra o sentido metafórico, não é? Exatamente. E é por isso que grande parte da nossa linguagem tem sentidos metafóricos. Boa, boa. Olha, toda a nossa conversa está a puxar-nos, então, para essa grande questão, que é o que é a filosofia da linguagem. Quando tu vieste cá a primeira vez falar de metafísica, não sei se foi por isso, mas estava muito mais gente. Não sei se o filosofia da linguagem, se calhar, afugenta um pouco, porque toda a gente percebe mais ou menos o que é metafísica, ou entende um interesse e uma problemática interessante atrás do termo metafísica, não é? O que é que há, que tipos de coisas existem por aí fora. A mesma coisa com a epistemologia, não é? Como é que podemos conhecer e o que é que conhecemos, a ética, por aí fora. Agora, a filosofia da linguagem, se calhar, torna-se mais difícil, à primeira vista, percebermos o que é que trata e qual é o interesse, ou o que é que os filósofos encontram de interesse no fenômeno da linguagem. Exato. Eu penso que é mais fácil uma pessoa que não seja de filosofia. É um pouco como... Quais são aquelas áreas da ciência que têm mais interesse para as questões, para as pessoas que não são cientistas. Bom, são aquelas áreas que têm alguma coisa a ver com a vida das pessoas, não é? Que as pessoas acham que é apropriado para elas, que é vantajoso para elas conhecer. Mas a linguagem tem tudo a ver com a nossa vida, não é? A linguagem tem tudo a ver com a nossa vida, mas é verdade que falar em filosofia da linguagem, falar em linguística, são disciplinas muito técnicas e que não se vê exatamente que tipo de impacto ou que tipo de esclarecimento apropriado é que poderia ter na nossa vida. Eu penso que pode ter esse impacto e que pode ser importante porque a linguagem é o nosso instrumento cognitivo de excelência para nós compreendermos melhor a nossa vida, compreendermos melhor o mundo que nos rodeia e para nos orientarmos melhor na vida. Portanto, é muito importante nós termos um domínio apropriado da linguagem. É claro que grande parte da filosofia da linguagem trata de questões que são realmente meramente teóricas, ou seja, são questões teoricamente interessantes para quem trabalha na área, como questões da linguística, mas que não têm uma grande, digamos, aplicação prática mais geral para a vida das pessoas. Mas há uma parte inicial da filosofia da linguagem que eu penso que realmente isso tem importância e tem impacto para a vida das pessoas, que é compreender o próprio fenómeno linguístico. E eu penso que isso é importante. É importante porque nós vivemos mergulhados de linguagens e as linguagens tanto nos podem esclarecer como enganar. E, portanto, compreender bem os fenómenos linguísticos e como é que eles funcionam é algo que eu penso que é bastante orientador nas nossas vidas. Sem isso, eu penso que nós ficamos um pouco mais despistados e corremos mais riscos de cometer erros que resultam de uma compreensão inadequada da própria natureza da linguagem. E que tipo de compreensão é essa? É que não é uma compreensão do funcionamento gramatical ou sem... Pode passar por aí, mas não é... O foco não é esse. Exato, o foco não é esse. O foco é o outro. Qual é o foco físico? O foco inicial é para isso que o livro do Leicam também é interessante porque ele começa precisamente por aí. O foco inicial é este mistério que nós não nos damos conta dele porque vivemos mergulhados em linguagens e para nós é a coisa mais óbvia do mundo. Mas é muito esquisito que meros sons permitam comunicar ideias. Ou seja, que meros sons sejam dotados de significado. Sons ou riscos no papel de um. Sons ou riscos de um papel. Portanto, há uma certa dificuldade. Por exemplo, quando eu ensino lógica os meus alunos às vezes falam de lógica simbólica ou falam dos símbolos da lógica. Eu acho isso muito curioso porque quando eu ensino outras áreas da filosofia eles não falam dos símbolos que eu ponho no quadro mas são símbolos à mesma. Só que uns são símbolos estranhos que são os símbolos da matemática e da lógica e os outros são os símbolos da língua portuguesa com os quais a pessoa já vive desde os seis anos de idade. E portanto, ela já não olha para aquilo como símbolos. Ela olha para aquilo e descodifica imediatamente. Ela olha para o que aqueles símbolos querem dizer. Ao passo que quando a pessoa é apresentada com um código simbólico novo a primeira reação da pessoa é confusão de olhar para o código simbólico não ver o que é que o código simbólico quer realmente dizer e portanto a pessoa só vê o próprio símbolo. Só vê a coisa física em vez de ver aquilo que essa coisa física quer dizer. Ora, aqui é importante sublinhar este aspecto. Os sons, como neste caso é que eu estou aqui falando com vocês são coisas físicas. É sons. É um som. Quando eu escrevo num papel são riscos. Agora, os sons do discurso humano ou os riscos do discurso humano são sons organizados de uma certa maneira que permitem que esses sons e esses riscos tenham significado. E este é o primeiro mistério e é o passo inicial da filosofia da linguagem. É compreender como é que coisas meramente físicas sons ou riscos no papel ou traços no chão como é que sons meramente coisas meramente físicas conseguem ser dotadas de significado. Esta é a perplexidade inicial. E eu penso que dar alguma resposta aqui e iluminar isto que é interessante que é importante. É claro que eu penso que depois das outras questões da filosofia da linguagem muitas delas são são técnicas. Depende da pessoa se interessar por aquela área ou não. Como a linguística, não é? Há pessoas na linguística que estudam aspectos da fonética. Outros que estudam aspectos da morfologia. São questões técnicas que são estudadas. E poderão não ter grande impacto na vida das pessoas. Mas esta parte inicial de compreender exatamente os fenómenos da linguagem eu penso que sim. Eu acho que isso tem impacto em termos da nossa orientação do mundo. Para nós compreendermos... Nós somos basicamente animais linguísticos. E portanto, se é uma boa ideia compreendemos melhor essa coisa que nós fazemos todos os dias que é usar a linguagem sistematicamente. Pois. É muito interessante porque o toque do filósofo ou o toque filosófico é exatamente esse. É tirar a cortina do hábito ou a cortina do óbvio e ver o misterioso estar atrás desse hábito e desse óbvio. Mas depois lemos um bocadinho e entramos pela estrutura do livro do Leichen e se estamos à espera de compreensão nós não vamos ter nada disso porque vemos uma teoria e três ou quatro a refutar essa teoria. É muito interessante porque logo na primeira página diz eu vou traduzir diretamente. A verdadeira teorização começa quando este livro acaba. Portanto, ele parece que nos apresenta em cada capítulo ou cada barra problema apresenta-nos uma ou duas teorias e depois cinco ou seis refutações a essa teoria depois faz um sumário e no fim e deixa-nos assim a pensar. Mas então, afinal... Portanto, que ele seja a filosofia mostra traz ao de cima o problema mas pelo menos neste livro do Leichen não nos dá grandes soluções. Exato, porque ele tem uma abordagem que é muito comum em filosofia eu próprio já usei essa abordagem hoje em dia não uso mais não penso que seja uma abordagem particularmente esclarecedora mas eu uso a abordagem e é a abordagem em termos de dialética filosófica nós chamamos isso tecnicamente os filósofos chamamos isso dialética filosófica não é no sentido da dialética de Hegel é dialética no seguinte sentido é a ideia de que nós temos aqui um problema temos aqui uma teoria que procura resolver o problema essa teoria enfrenta várias objeções depois temos uma outra teoria que procura ser melhor do que a primeira porque procura superar essas objeções mas depois outras objeções que dá origem depois a uma terceira teoria e faz-se este zigzaguear digamos em que começamos com um problema apresentamos uma teoria enfrentamos objeções depois fazemos uma outra teoria enfrentamos novas objeções fazemos outra teoria e depois para e quando eu estava no King's College ao contrário do que acontece em Portugal mas é mais parecido com o que acontece aqui no Brasil eles têm muita interdisciplinaridade ou seja uma pessoa quando faz um curso a pessoa faz várias disciplinas noutros departamentos nós não temos muito esse hábito nas universidades portuguesas não sei se entre tantas universidades já se modernizaram um pouco mas nós no Brasil também temos isso e eu dei aulas a uma aluna porque lá as aulas elas têm umas sessões de tutorial que são uma espécie de aulas privadas só com dois ou três alunos e uma das minhas alunas vinha do departamento linguística e eu estava a lecionar filosofia da linguagem e eu via o desinteresse com que ela lia aquelas coisas da filosofia assim eu via assim ela era uma miúda muito inteligente escrevia muito bem era muito 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 rápida a pensar muito clara muito precisa mas eu via claramente que ela estava a achar a filosofia a coisa mais desinteressante do mundo até que eu abri o jogo com ela e disse-lhe olha parece que não estás a gostar assim muito dos textos que nós estamos aqui a ler e tudo isto e ela disse eu acho que vocês na filosofia são vocês passam a vida toda a fazer teorias e depois refutam mas que interesse é que isto tem ela claramente ela tinha um interesse real na linguagem mas ela tinha uma formação linguística estava a fazer graduação em linguística e ela queria conhecimento científico sobre a linguagem quer dizer queria uma coisa mais construtiva e eu achei graça e eu disse-lhe ok compreendo isso mas então não é uma boa ideia vires para a filosofia porque em filosofia tu vais lidar com isto o tempo todo o teu professor de filosofia nunca te vai dizer está aqui a teoria isto é a melhor teoria que nós temos e é assim mais ou menos que nós pensamos que as coisas funcionam mas não eu chego lá tem uma teoria depois tem uma objeção depois tem outra teoria mais objeção depois tem outra teoria mais objeção e ela achava aquilo completamente vazio perda de tempo eu acho que isso não tem a ver ela era muito inteligente não tem a ver com a inteligência é como pessoas inteligentes gostam de heavy metal e outros gostam de música clássica e outros de hip hop eu acho que tem a ver com um clique qualquer que a filosofia nos dá e que não sei explicar mas quem gosta de filosofia percebe logo que há interesse nisto porque tem interesse tem interesse neste mistério há pessoas que querem qualquer coisa de mais construtivo de mais digamos ainda que não seja definitivo no sentido absoluto o termo mas que seja em termos relativos um pouco mais definitivo o que acontece quando a pessoa estuda química estuda nutrição estuda psicologia estuda física o que é que a pessoa estuda? bom, 30 anos a pessoa estuda basicamente os resultados que são amplamente consensuais é claro que depois a pessoa vai ter que se continuar a atualizar porque há tantas um pequeno aspecto porque a pessoa estudou de uma maneira descobriu-se que afinal aquilo estava errado não era daquela maneira e era de outra mas quer dizer mas há uma certa atitude mais construtiva e em filosofia muitas vezes não existe essa atitude tão construtiva é uma atitude mais dialética nesta dialética que eu expliquei aqui a minha perspectiva da filosofia mudou muito nos últimos 10 anos e hoje em dia eu tenho uma perspectiva dos meus trabalhos muito mais construtiva do que essa perspectiva dialética portanto eu penso que há ganhos e perdas de um lado e do outro eu penso que a filosofia é diferente das outras áreas precisamente porque não tem uma parte positiva construída tão sólida como nós temos na química ou na nutrição ou na história nós temos realmente vários problemas em aberto que não sabemos resolver mas eu também penso que podemos ter uma atitude um pouco mais construtiva do que aquilo que é comum ver nomeadamente no caso o livro do Like eu penso que ele poderia ter uma abordagem mais construtiva e penso que isso teria sido melhor mas enfim mas há muitos colegas meus que têm essa atitude bastante digamos dialética e para algumas pessoas isso é atraente interessante e para outras é menos atraente porque é digamos uma coisa mais construtiva quer dizer por exemplo no caso do livro arbítrio quando eu apresento um problema aos alunos ou quando eu escrevo sobre o tema quer dizer só apresentam uma abordagem completamente dialética os alunos ficam completamente perdidos ficam assim ok não sabemos se temos se não temos se esta teoria é assim se não é assim se funciona se não funciona e isto é uma coisa que as pessoas querem realmente saber as pessoas querem realmente saber se o livro arbítrio é uma ilusão se não é uma ilusão qual é o problema qual é o dificuldade chegamos aqui e apresentamos apenas mais uma teoria mais uma dificuldade e mais outra teoria mais outra dificuldade isto parece um pouco um exercício um pouco quase sofístico e um pouco vazio então hoje eu tenho uma ideia uma perspectiva um pouco mais construtiva do que tinha uns anos da perspectiva olha da perspectiva do teu leitor agora que estás a dizer isso faz todo o seu dia leio tudo o que tu publicaste às vezes às vezes de sempre e realmente vou ter que repensar porque nota-se uma certa evolução na forma como vais escrevendo mas não tinha pensado desse ponto de vista dessa perspectiva mas vou vou reler então os teus os teus livros agora com essa nova informação em mente em relação ao livro do Lichen o lá está o que te estás a dizer torna a leitura realmente difícil se alguém quiser ler o livro de fio a pavio é complicado eu nesta minha releitura fiquei ali pelos overviews pelas introduções das teorias de Russell e por aí fora depois percebi que as dez páginas seguintes eram de cascar nisso mesmo é interessante mas exige de nós uma discutibilidade temporal e mental sim até porque no fundo o que acontece é que o trabalho construtivo vai ter que ser o leitor para fazê-lo vai ter que ser o leitor a olhar para aquela selva de teorias e objeções e respostas a objeções e novas teorias e tentar ver como é que eu consigo retirar daqui uma perspectiva construtiva que seja mínima o que é que de positivo e construtivo se pode dizer acerca deste fenómeno linguístico ok eu sei que há esta teoria e aquela e aquela mas qual é a base inicial com a qual todas as teorias têm que estar de acordo porque é precisamente aquela parte mais digamos mais óbvia mais inicial das coisas esse trabalho vai ter que ser feito pelo próprio leitor podemos fazer a leitura uma leitura inicial dos pontos de partida de cada capítulo e já ficamos com uma ideia de por onde é que as coisas andam e depois sabemos que há muito para profundar obviamente olha antes de passar então só ao aspecto mais geral da filosofia da linguagem desidério falaste há pouco desse problema não é? como é que uns riscos e uns sons e umas vibrações no ar produtos em significado que outro consegue-nos dar assim e já falamos da metáfora também do problema do sentido metafórico que outro problema é que te soa é que te interessa assim na cultura da linguagem este problema este problema inicial está diretamente ligado a um outro problema que é o problema da como é que nós conseguimos compreender frases novas e novos significados de uma maneira tão rápida e com tanta facilidade pensem no seguinte nenhuma das frases que eu disse aqui hoje ou tu algum de vocês tinha ouvido essas frases antes e no entanto vocês compreenderam todas as frases que nós dissemos aqui daí essa maneira muito engraçada como o Leichen começa o livro dele precisamente por apresentar um exemplo e eu já agora deixa eu ver se eu tenho aqui que eu posso ler porque é muito é muito engraçado o exemplo do Hitler que tu mencionaste aqui eu penso que tenho aqui deixa eu ver se encontro exato cá está a frase reparem na seguinte frase não há muitas pessoas que saibam que em 1931 Adolf Hitler foi aos Estados Unidos da América e no decurso da viagem visitou vários pontos de interesse teve em Iowa um breve caso amoroso com uma senhora de nome Maxime na minha edição é Keo Cook ok ele mudou é Keo Cook no Iowa ah bom ok no Iowa ok teve um um caso amoroso com uma senhora de nome Maxime experimentou mescal o que o fez ter alucinações com hordas de rãs e sapos que calçavam botinhas vermelhas e cantavam o Horst Vessel Lead infiltrou-se numa fábrica de munições perto de Detroit encontrou-se secretamente com o vice-presidente Curtis para tratar de futuros compromissos comerciais relativos às peles de foca e inventou o abre-latas elétrico é delicioso isto ora bem vocês nunca tinham ouvido esta frase antes de certeza absoluta não e o Lycan comenta logo de seguida bom há uma boa razão porque ele começa por dizer não há muitas pessoas que saibam que e depois vem aquela frase longa que eu li não é e depois ele diz bom há uma boa razão pela qual não há muitas pessoas que saibam disto é que é tudo falso mas o que é o que é que há de interessante aqui o que há de interessante aqui é que é uma frase completamente louca com carradas de informação nova toda falsa tudo falso com carradas de informação nova uma frase com uma certa estrutura gramatical complexa com parentéticas atrás de parentéticas e no entanto vocês compreenderam a frase corretamente e rapidamente e sem esforço a questão é como é que isto é possível a frase é completamente nova ok portanto não se trata de reconhecer uma coisa que vocês já conheciam antes portanto a ideia aqui é este tipo de fenómeno explica-se tendo em conta que a linguagem tem 20 elementos fundamentais em primeiro lugar um léxico relativamente fixo ou seja termos palavras cujo significado vocês já conhecem ok essas palavras incluem nomes próprios como é o caso do nome Adolf Hitler e incluem termos gerais como rãs e sapos portanto vocês têm um vocabulário ok um conjunto de palavras que já conhecem depois vocês têm também o domínio da gramática ou seja vocês sabem como é que as palavras se juntam umas às outras para fazer frases com sentido e a partir do momento em que têm estes dois elementos vocês conseguem descodificar uma frase inteiramente nova desde que essa frase tenha uma estrutura gramatical reconhecível e desde que essa frase tenha ainda que não totalmente mas pelo menos maioritariamente termos que já conhecem reparem que vocês compreendem a minha frase com um termo desconhecido pelo contexto conseguem mais ou menos compreender o que é que aquela palavra quer dizer isso acontece muito quando nós estamos lendo literatura estamos lendo literatura e eu lembro de ser criança e ler pela primeira vez a palavra ingreme não fazia a mínima ideia do que aquela palavra queria dizer mas eu descobri pelo contexto o que é que aquilo queria dizer depois fui ver ao dicionário e confirmei que realmente queria dizer aquilo que me parecia queria dizer que era uma subida difícil ou uma descida difícil uma descida muito acentuada uma descida fácil ou uma subida difícil exato fácil fácil não é se a vez aqui em Ouro Preto tudo chove as descidas são extremamente perigosas e de vez em quando os as caminhonetes que trazem os as cargas despistam-se e vão para ir a fora e portanto descer também é perigoso e na realidade repara que para quem faz montanhismo como eu que faço muitas estrelhas na montanha a descida é sempre mais perigosa e temos que a fazer sempre com muito mais cuidado quando nós vamos a subir vamos a ver exatamente onde vamos pôr os pés quando nós descemos temos os olhos num lugar errado porque temos que ir com o rosto para o chão e os pés estão lá do outro lado e nós não sabemos onde é que estão os pés então é muito mais difícil descer do que subir uma montanha ok mas voltando ao tema então esta é a maneira como nós compreendemos este tipo de fenómeno nós conseguimos descodificar frases inteiramente novas porque temos um léssico limitado é precisar de ser gigantesco são milhares de palavras que as pessoas dominam é claro que as pessoas com mais conhecimento literário ou com mais formação académica têm um vocabulário maior do que as outras portanto nós temos um certo vocabulário que varia de pessoa para pessoa e depois temos um domínio das estruturas gramaticais e isto é o que explica como é que nós descodificamos tão rapidamente frases novas mas isto mesmo assim é insuficiente porque a maior parte das frases que nós ouvimos no dia a dia ao contrário das frases que nós vemos escritas as frases do dia a dia são quase todas agramaticais raramente as pessoas falam de uma maneira gramaticamente correta nós falamos hesitamos voltamos atrás põe uma parentética começamos uma frase que não acabamos e ainda assim somos percebidos e ainda assim nós entendemos as pessoas aliás isso lembra um saudoso professor que já morreu da Faculdade de Letras de Lisboa que tinha a característica extraordinária de o primeiro dia de aulas era de uma clareza impressionante e ele apresentava o tema que íamos lecionar ao longo do ano na altura o curso não era semestral sequer e começava depois de apresentar os preliminares e a bibliografia começava então a lecionar e começava com uma frase extraordinariamente clara e muito precisa só que depois a frase não acabava e não chegou a acabar até ao fim do ano ele nunca acabava a frase a frase nunca mais acabava eu estou a exagerar um pouco e estou a fazer um pouco de humor mas quer dizer era um caso extremo de uma frase agramatical porque ele punha tantas parentéticas e perdia-se e voltava atrás e continuava e nós andámos até ao final do ano à espera de encontrar o fim da frase e nunca chegámos ao fim da frase e depois acabou o ano estou a brincar um pouco sim 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 uma imagem saudosa até porque o professor já morreu e tudo isso estou a brincar sem malícia alguma claro mas a chave a chave para isso a chave para isso pode estar tu deste a pista no início tu eras uma criança quando leste aquilo portanto a chave pode estar na tua biologia ou na tua psicologia que de alguma forma faz com que até uma criança consiga preencher essas lacunas gramaticais pois este é um aspecto importante do nosso conhecimento já científico digamos da maneira como a linguagem é trabalhada pelos cérebros humanos que difere dos outros cérebros e um dos fatores aqui mas esse fator foi descoberto filosoficamente um dos fatores que explica este aspecto chama-se isto a produtividade da linguagem a produtividade da linguagem é esta capacidade que nós temos de formar frases novas significados novos com base no número finito de elementos do significado vamos incluir aqui o léssico e a gramática as duas coisas formam um número finito de elementos com um número finito de elementos nós produzimos um número infinito de significados e chama-se isto a produtividade da linguagem agora a produtividade da linguagem foi compreendida muito antes pelos filósofos muito antes de nós termos dados científicos que nos mostram que os outros animais têm uma enorme dificuldade com as linguagens sintaticamente articuladas precisamente porque não têm a chave da possibilidade da produtividade da linguagem que é o conceito de recursão o que é isso da recursão a recursão é a capacidade que nós temos de ter um número limitado de elementos no significado que depois podemos reaplicar uma vez e outra daí a palavra recursão podemos reaplicar os mesmos termos à mesma frase e formamos uma segunda frase e depois uma terceira e depois uma quarta e todas elas com novos significados este elemento de recursão é aquilo que os seres humanos e isso agora já é a parte científica das coisas nascem com a capacidade para apanhar o o aspecto recursivo da linguagem e os outros animais que têm linguagens e conseguem aprender linguagens muito básicas como faz os chimpanzés mas eles nunca apanham a ideia de recursão então por exemplo no chimpanzé nós conseguimos ensinar a um chimpanzé com a linguagem gestual porque ele não tem cordas vocais para conseguir falar como nós mas com a linguagem gestual linguagem de gestos ele consegue aprender várias coisas ele consegue aprender a dizer que tenho fome tenho sede quero água e os conceitos numéricos ele também inicialmente parece que aprende os conceitos numéricos ou seja nós ensinamos o que é o 1 o 2 o 3 e ele aprende ele aprende que aqui estão duas bananas aqui estão três bananas e ele consegue dar o nome ele diz são duas bananas aqui estão três bananas aqui está uma banana lá ele consegue fazer isso só que cada vez que nós passamos de número vamos ter de ele entende os nomes dos números como nomes ok ele nunca entende recursivamente o conceito do número e isso é o que acontece com uma criança uma criança pode até nem saber qual é o nome do número 11 mas ela sabe que há um número depois do 10 e antes do 12 pode até nem se lembrar do nome do número se tu lhe disseres vai buscar seis bananas mais cinco ele vai buscar a banana seis e o cinco não vai buscar o 11 exatamente ele não consegue encarar a ideia de recursividade porque os números são feitos por recursividade basta começar com o 1 e terem a operação de somar 1 isto é suficiente para vocês terem um número infinito de números 1 mais 1 dá 2 depois mais 1 dá 3 depois mais 1 e nunca mais acaba esta recursão ou seja que uma criança apanha isto muito facilmente ela apanha que ela não apanha ela não entende a palavra 10 como o nome do número ela apanha o conceito de 10 como um conceito que diz respeito a uma certa operação que é aquilo que vem antes do 9 e vem depois do 9 e antes do 12 antes do 11 ela apanha isto ela apanha o lugar que está aqui em causa o nome é relativamente irrelevante o que ela apanha é a operação que permite formar o 10 a partir do 9 e que permite a partir do 10 formar o 11 esta é a operação da recursão que é a chave para nós compreendermos a maneira como funciona a produtividade da linguagem então o que acontece neste caso vejamos agora um exemplo muito simples vocês têm a palavra tem uma frase simples como a Joana está feliz e agora têm um único elemento sintático que é a operação de negação e vocês vão agora dizer a Joana não está feliz formar uma frase nova com base na frase anterior e agora vocês podem continuar a acrescentar negações claro que no caso das negações isso é sempre trivial porque quando vocês têm uma frase ela era verdadeira por exemplo as pessoas acrescentam a negação fica falsa acrescentam uma segunda negação fica outra vez verdadeira acrescentam uma terceira negação fica outra vez falsa ou seja a cada número ímpar de negações é como se tivessem só uma negação a cada número par de negações mesmo que sejam duzentas é como se não tivesse negação nenhuma as negações duplas cancelam-se mas o ponto crucial é que isto dava-vos uma ideia do que é a recursão portanto imaginem que no meu elástico só tenho uma frase que é a palavra Joana está feliz e só tenho uma operação lógica que é a operação de negação mesmo assim já consigo com isto fazer um número infinito de frases o professor dominava a recursão exato e a recursão é isto estão a ver a recursão é a chave para nós compreendermos a produtividade da linguagem uma coisa tão simples para-nos do resto dos animais todos dos primatas superiores fantástico Olha Osiderio já nos conseguiste interessar acho eu mais ainda pela filosofia da linguagem se calhar agora muito geral como é que de uma forma de geral como é que os filósofos ou quando é que os filósofos e como é que se começaram a interessar pela linguagem eu sei que houve um grande interesse no século XX no meado do século XX não terá sido a primeira vez que os filósofos se interessaram pela linguagem eu lembro-me vagamente do termo era linguistic term viragem linguística algo por aí mas historicamente conseguem-nos dar só assim um apanhado de quando e como é que os filósofos começaram a interessar por este fenómeno A filosofia da linguagem teve desenvolvimentos muito importantes no século XX mas ela de facto começa com pelo menos Aristóteles Aristóteles escreveu vários tratados daquilo que nós hoje chamamos de filosofia da linguagem porque ele desenvolveu a lógica e para desenvolver a lógica teve que fazer um estudo da linguagem porque nós não conseguimos dizer que no fundo a lógica dedutiva é uma linguagem muitíssimo simplificada para dar conta de uma coisa especial que nós fazemos com a linguagem que é o raciocínio dedutivo e portanto fazemos uma linguagem extremamente simplificada para dar conta desse fenómeno especial da nossa maneira de pensar que é quando nós pensamos dedutivamente que é uma maneira muito mais simples de raciocinar do que o raciocínio indutivo que envolve recursos muito mais sofisticados e é por isso que a compreensão do raciocínio indutivo foi muito mais tardia do que a compreensão dos elementos fundamentais do raciocínio dedutivo mas ao contrário do que por vezes digamos estudidores um pouco mais desatentos da filosofia poderão dizer a filosofia da linguagem não nasceu no século XX a filosofia da linguagem nasceu pelo menos com Aristóteles os tratados de lógica de Aristóteles têm uma carga linguística imensa a própria metafísica de Aristóteles é basicamente alguns daqueles livros são basicamente reflexões sobre termos fundamentais da filosofia é uma reflexão de filosofia da linguagem acerca de como esses termos funcionam e como é que nós podemos usar esses termos apropriadamente para não cair em falácias então Aristóteles foi a primeira pessoa que desenvolveu o interesse profundo pela linguagem esse interesse foi aprofundado pelos estoicos que foram também que desenvolveram no fundo a lógica que hoje estamos aqui a usar para poder falar aqui remotamente a lógica proposicional que é a lógica que é usada nos computadores e foram os estoicos que a desenvolveram esta lógica é diferente da lógica de Aristóteles apesar dos conceitos fundamentais seriam exatamente os mesmos mas a lógica de Aristóteles é uma lógica de predicados e a lógica dos estoicos é a lógica que nós chamamos lógica proposicional ou lógica vera ou funcional portanto tanto os estoicos como Aristóteles fizeram reflexões linguísticas em função do trabalho que eles fizeram na lógica depois com o Império Romano e com os filósofos do Império Romano não houve tanto não se deu tanta atenção à filosofia da linguagem nem à lógica deu-se atenção a outras áreas da filosofia mas quando chegamos ao período medieval sobretudo depois passado a patrística passado o neoplatonismo quando entra aquilo os primeiros passos daquilo que ficou conhecido como escolástica que na verdade é um termo um pouco pejorativo digamos que foi usado depois pelos modernos a partir do século XVI a partir do século XVII um pouco pejorativamente eles queriam dizer os filósofos das escolas porque eram pessoas que trabalhavam em universidades porque as universidades são fundadas no século XII século XIII eu não lembro exatamente em que século foi fundada a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford que são as duas primeiras grandes universidades europeias antes isso sobre a escola de Bolonha mas que era uma coisa mais limitada mas com Anselmo começa-se a dar uma grande atenção ao rigor lógico do raciocínio e depois com vários trabalhos de filosofia medieval houve um desenvolvimento e uma atenção dada a vários aspectos da filosofia da linguagem em grande parte também porque eles davam atenção à própria lógica de Aristóteles e portanto o próprio Aristóteles trabalhou sobre vários temas de filosofia da linguagem e os filósofos medievais fizeram a mesma coisa mas tudo isso foi deitado fora o bebê foi deitado fora com a água do banho como se costuma dizer porque os modernos quiser na verdade ninguém sabe exatamente porquê ou pelo menos eu não sei exatamente porquê mas com o século XVI dá-se uma um terramoto cultural na Europa houve uma mudança científica começa a ciência moderna houve uma mudança política económica e cultural e estas mudanças tiveram em consequência uma certa um certo desprezo pela cultura medieval a cultura medieval tinha muitas coisas erradas nomeadamente a cultura escolástica medieval tinha muitas coisas erradas tinha muitas coisas de valor também e foi tudo um pouco deitado fora de maneira que são os filósofos modernos que são digamos responsáveis eu estou a falar portanto de John Locke Hobbes David Hume Berkeley Leibniz Descartes Spinoza estes filósofos e Spinoza e Leibniz são um pouco digamos marginais aqui neste neste rol de filósofos modernos que eu mencionei aqui e são em parte precisamente um pouco marginais porque em grande parte estes dois filósofos são os únicos modernos que tinham o maior conhecimento da filosofia medieval e que usavam a filosofia medieval na sua própria maneira de fazer filosofia agora a maior parte dos outros filósofos como Descartes por exemplo ou David Hume ou Locke a principal atitude que eles tinham relativamente à herança medieval era a de rejeição e portanto eles começaram a fazer filosofia um pouco do zero e como começaram a fazer filosofia um pouco do zero eles simplesmente não se interessaram pelos temas de filosofia da linguagem que vinham da idade medieval então é devido aos modernos que depois quando se chegou ao século XX se gera um pouco a ilusão de que a filosofia da linguagem era uma coisa que tinha sido desprezada na filosofia que não tinha sido tratada na filosofia e que agora precisávamos de dar atenção à filosofia da linguagem e é isso que acontece com Frege e Russell Frege e Russell dão atenção à filosofia da linguagem em grande parte pela mesma razão pela qual Aristóteles deu atenção à filosofia da linguagem é que eles estavam a desenvolver a lógica moderna seja Frege seja Russell e quando se começa a desenvolver a lógica moderna nós começamos imediatamente a deparar-nos com questões relacionadas com o significado e com a maneira como a linguagem funciona porque como eu vos disse a linguagem da lógica tal como a linguagem da matemática é uma linguagem artificial criada de propósito para dar conta de uma maneira especial de pensar que é a maneira dedutiva de pensar mas ao fazermos isso inevitavelmente começamos a perguntar-nos como é que funciona a linguagem em geral ou pelo menos como é que funciona aqueles aspectos da linguagem que são necessários para nós conseguirmos desenvolver a linguagem da lógica então Frege e Russell acabam por trilhar os mesmos passos que Aristóteles tinham trilhado e trilhar os mesmos passos que grande parte dos medievais tinham trilhado se bem que em grande parte com a ignorância histórica do que tinha sido feito então e é aí que renasce digamos a filosofia da linguagem quando Horty usa essa expressão da viragem linguística numa antologia de textos a ideia dele é que isso seria uma das características da filosofia conhecida como filosofia analítica por vezes e que seria essa viragem linguística isto é um pouco pelas razões que eu aduzi um pouco abusivo porque nesse caso teríamos de falar de uma viragem linguística em Aristóteles uma viragem linguística medieval e portanto seria melhor fazer as coisas ao contrário o que houve foi um esquecimento da filosofia da linguagem por parte dos modernos é um pouco ao contrário são os modernos que são a exceção na história da filosofia não é os filósofos analíticos que são as pessoas que fizeram uma viragem especial e a mesma coisa acontece com a chamada filosofia continental quer dizer a ideia de Horty de que seria a característica da filosofia analítica seria essa viragem linguística é historicamente falsa porque os trabalhos de Saussure que era um linguístico que teve muito impacto na filosofia francesa e na filosofia alemã e os trabalhos de hermeneutica os trabalhos do próprio Heidegger os trabalhos de Derrida todos estes filósofos têm uma reflexão profundíssima sobre a linguagem e são considerados digamos filósofos continentais e portanto pensar que a viragem linguística é uma coisa própria da filosofia analítica como Horty pensava é simplesmente uma barbaridade histórica isto é simplesmente falso é factualmente falso simplesmente e é falso em duas medidas diferentes como eu acabei de explicar portanto a filosofia da linguagem é de facto algo que está presente ao longo da história da filosofia foi talvez um pouco esquecida por parte dos modernos por as razões que eu aduzi mas quero também chamar a atenção para exceções aqui então o próprio Locke que é talvez o um dos mais importantes pioneiros da filosofia moderna juntamente com Descartes ele é anterior a David Hume ele é anterior aos desenvolvimentos posteriores da filosofia moderna Descartes e David Hume Descartes não tem que eu saiba reflexões de caráter linguístico mas Locke tem Locke tem quer dizer Locke deu atenção à maneira como a linguagem funciona deu atenção a um conceito fundamental da linguagem que é o conceito de abstração e deu atenção à maneira como a linguagem funciona e procurou desenvolver uma explicação do funcionamento da linguagem então também não é completamente verdadeiro que os modernos desprezaram a filosofia da linguagem alguns desprezaram mas nem todos desprezaram então esta é um pouco digamos uma brevíssima história da filosofia da linguagem 2 minutos e 35 segundos olha foi mais que isso e obrigado por corrigir um vício um vício pseudo académico meu exatamente eu tinha essa ideia mal mal fundamental obviamente e sim agora lembraste do meio do Hort e essa ideia de que havia uma originalidade na filosofia analítica com algumas pontuações anteriores de Aristóteles e que sabíamos da retórica da poética e por aí fora o Santo Agostinho parece-me que o próprio Wittgenstein critica a teoria da linguagem se é que se pode chamar assim o Santo Agostinho mas corrigiste-me então esse vício de conhecimento e clarificaste bastante aqui a coisa olha Desidério é um prazer ouvir eu gosto imenso de dar-te corda e depois peço-me aqui a ouvir um livro ao vivo desenrolar é um prazer isso é ouro é ouro para mim é um prazer e é muito valioso eu ter-te aqui na Academia do Diálogo fica tudo gravado com muitos disparates que disseste vai ficar tudo gravado e sei que as pessoas também dão valor porque as tuas intervenções aqui no canal do Youtube dessas visualizações são muito vistos são muito vidas agradeço-te imenso a maior parte das pessoas que estão na Academia do Diálogo não estão ligadas à filosofia mas têm um prazer enorme um interesse enorme em aprender com quem sabe como tu olha dito isto não sei se queres dizer alguma coisa eu vou abrir aqui alguns minutos vamos abrir algumas questões que tenham pode ser está bem obrigado olha meus amigos aproveitar enquanto o Desidero não cai para o lado desidratado acabou de sair de uma gripe complicada é só levantar a mãozinha já sabem ou então pôr aquelas mãos digitais que vocês também conhecem aí oh Desidero um bocado falaste de um terramoto e eu estava ali a olhar para o António Feliciano se há aqui um terramoto no escritório dele ele fica-se terrado em livros aquilo mas era no século XVI era um terremoto cultural ali é onde são terremotos cultural da Biblioteca do António a Helena também tem mas agora esconde eu comecei a chamar a atenção para a Biblioteca dela e a Helena esconde ali os livros atrás daquela cortina caríssimos não se acanham aproveitem que está aqui o nosso mestre ok temos aqui a questão da Maria Lourdes onde é que está? ah dá-lhe a mão fugiu a Maria Lourdes estava mais em baixo a Maria Lourdes vem da área das línguas eu já sabia que ela tinha alguma coisa a dizer força Maria Lourdes é só ativar o som ok já me estão a ouvir? já me estamos a ouvir então boa noite a todos boa noite obrigada mais uma vez ao Desidério ao professor por estar aqui portanto eu inscrevi-me também neste já ouvi também outros em que participou e gostei bastante e este porque portanto a minha área é é das literaturas mas eu tenho mesmo só tenho uma cadeira a mais de literatura o resto é de linguística e portanto dava língua portuguesa também não é? e portanto interessou-me muito porque desconheço completamente portanto a área da filosofia e nem sabia que a filosofia realmente tratava estas questões da linguagem e gostava portanto de de começar por dizer que quando portanto diz que mudou um bocadinho a sua maneira de encarar não é? a maneira até como dá ou leciona portanto a disciplina no sentido de a tornar menos dialética e mais construtiva penso que foi isso que disse portanto porque na realidade quando deu aquele exemplo da sua aluna que era de linguística e eu sinto um bocadinho sempre isso quando assisto aqui não só com o professor mas também com outros ou até em cursos por exemplo sinto realmente um bocado isso ou seja estou sempre na procura de uma conclusão digamos assim não propriamente definitiva mas algo não tão dialético para chegar ao fim e dizer afinal de contas esta esta teoria vai contra a outra e depois vem outra e depois a outra desfaz já e portanto ficamos assim um bocadinho parece sinto-me um bocadinho assim no vazio portanto penso que talvez não sei quer dizer para mim seria realmente interessante ler até alguma coisa não sei se já produziu alguma coisa escrita por si já nesse sentido um pouco mais construtivo algum livro portanto que tenha realmente produzido para poder tirar realmente alguma conclusão mesmo nós sabemos que elas nunca são definitivas e que vêm depois outras teorias daqui a pouco de algum tempo não é? Sim eu compreendo que isso aconteça e um pouco na brincadeira as pessoas costumam dizer que eu sou um filósofo analítico e eu recentemente tenho dito olha eu agora já não sou mais analítico sou um filósofo sintético eu penso que as sínteses fazem muita falta não é Maria de Lourdes é disso que se trata é uma certa síntese é claro que a síntese vai ser provisória não vai ser definitiva daqui a cinco anos podemos descobrir que a síntese precisa de ser melhorada mas as sínteses têm um papel esclarecedor e orientador e eu penso que por vezes há um certo academismo digamos da maneira como se academismo no mau sentido da palavra na maneira como se aborda a filosofia porque é quase como se fosse um exercício frívolo de uma teoria e depois mais outra e depois mais outra e mais uma objeção e mais uma resposta a objeção e mais outra objeção e fica assim quase num tocatu lá digamos assim eu penso que uma abordagem mais construtiva é uma coisa difícil de ser feita é uma coisa que eu e alguns outros colegas somos uma minoria que temos essa perspetiva mais digamos moderna da filosofia eu não sou a única pessoa que tem essa perspetiva há vários outros uma componente dessa perspetiva também é uma forte uma forte preocupação interdisciplinar no sentido em que nós pensamos que se nós vamos abordar um fenómeno vamos abordá-lo claro porque somos filósofos vamos abordar o fenómeno do ponto de vista filosófico e vamos abordar o aspecto filosófico do fenómeno mas se nós não tivermos ao mesmo tempo uma compreensão dos aspectos não filosóficos do fenómeno por exemplo aspectos científicos ou aspectos históricos ou aspectos linguísticos a nossa compreensão filosófica vai sofrer também com isso então a minha abordagem atual tem estas duas componentes uma componente síntese uma componente que eu chamo construtiva e uma componente interdisciplinar no respeito especificamente à filosofia da linguagem deixa-me ver se eu coloco aqui no chat um artigo onde eu apresento algumas coisas construtivas e fundamentais sobre a filosofia da linguagem deixa-me ver se eu descubro isto não foi o artigo que escreveste para a folha pois não é esse mesmo tem saído o link tenho está na página do diálogo acho que eu desidero ah ok então se está lá então é esse mesmo link é na página deste diálogo vocês têm lá ok então esse é precisamente onde eu apresento alguns dos aspectos que penso que são digamos construtivos para compreender a linguagem e aí eu penso que o triângulo linguístico desempenha aqui um papel fundamental na compreensão das coisas e vários filósofos isso é visível no caso do livro do Leichen vários filósofos procuram entender a linguagem quer sendo que não há linguagem sem agentes linguísticos não quer dizer que todos os filósofos tenham feito isso Paul Grice por exemplo ou Strauss eram filósofos da linguagem que davam muita importância ao facto da linguagem ser um fenómeno humano e o próprio segundo Wittgenstein só que nós precisamos compreender adequadamente o que é que isto quer dizer e uma maneira de compreender isto é pensar num triângulo linguístico e o triângulo linguístico é o seguinte numa das pontas do triângulo nós temos coisas físicas que nós usamos para produzir significados são sons ou riscos trazem-se um papel coisas físicas ok essas coisas físicas são usadas para falar seja do que for que nós queremos falar queremos falar de árvores queremos falar de caça queremos falar de sentimentos queremos falar de moral queremos falar seja o que for que nós queremos falar isso é o que está na outra ponta do triângulo agora estas coisas físicas são ter o poder simbólico para falar dessas outras coisas das quais nós queremos falar que é o que está na segunda ponta do triângulo devido ao que está na terceira ponta do triângulo e o que é que está na terceira ponta do triângulo? agentes linguísticos que coordenadamente usam essas coisas físicas para fazer esse trabalho e isto é um triângulo básico sem isto não há qualquer tipo de compreensão adequada da linguagem pode ser que seja preciso acrescentar aqui outros elementos mas estes são os elementos sem os quais não se compreende a linguagem nomeadamente não se compreende o seguinte quando a pessoa olha para uma frase escrita e a pessoa pergunta-se como é que estes traços que aqui estão conseguem dizer sei lá por exemplo que a neve é branca bom estes traços só conseguem dizer que a neve é branca porque vários agentes linguísticos estão coordenados de tal maneira que interpretam aqueles riscos dessa maneira por exemplo os alemães olham para aqueles riscos e dizem isto não quer dizer nada claro para nós quer dizer devido à convenção às convenções da língua portuguesa portanto o conceito completamente humilde e banal de convenção linguística é integral à compreensão dos fenómenos linguísticos ora vários filósofos não todos mas vários filósofos tentaram compreender a linguagem eliminando completamente os agentes linguísticos e pensando que a linguagem era um triângulo linguístico diferente deste que eu acabei de dizer e esse triângulo linguístico era o seguinte numa das pontas temos outra vez estas coisas físicas os sons e os traços na outra ponta temos sempre a mesma coisa que é as árvores e os rios e os sentimentos de que queremos falar e na terceira ponta eles em vez de colocarem os agentes linguísticos colocam conceitos abstratos nomeadamente colocam o conceito de conceito perdão o pleonasmo e o conceito de proposição e a ideia deles é bom as coisas físicas não têm evidentemente o poder de ter significado portanto estas coisas físicas não têm o poder para falar de árvores portanto estes traços aqui estes sons e estes traços só conseguem falar de árvores porque exprimem conceitos exprimem proposições e os conceitos e as proposições falam de árvores o que é que está de errado aqui neste triângulo linguístico bom é que eles vão ter que introduzir os agentes linguísticos à mesma porque certamente que essas coisas físicas para poder exprimir os tais conceitos abstratos e misteriosos para poder exprimir as tais proposições misteriosas vai ter que ser com agentes linguísticos porque não é não são os traços do papel que por si só exprimem a proposição de que a neve é branca é porque os agentes linguísticos usam aqueles traços de uma certa maneira para exprimir aquela proposição agora em primeiro lugar portanto eles vão ter que transformar o triângulo num quadrado porque vão ter que introduzir aqui os agentes linguísticos e agora quer dizer surpresas as surpresas a partir do momento em que eles introduzirem os agentes linguísticos não precisam desse conceito misterioso que é o conceito de conceito e o conceito de proposição basta que tenham os agentes linguísticos quer dizer se o agente linguístico tem o poder para pegar num conjunto de traços físicos e fazer esses traços físicos exprimir uma proposição então os agentes linguísticos também têm o poder pegar nesses traços físicos e fazer esses traços físicos dizer diretamente que a neve é branca em vez de primeiro terem que exprimir a proposição de que a neve é branca para que depois a proposição de que a neve é branca diga que a neve é branca então isto é um está a ver é um pouco como nós estamos a introduzir quer dizer está aqui a pessoa que produz as batatas está aqui a pessoa que quer comprar as batatas nós pôs um intermediário aqui no meio e depois claro vamos ter que pôr outro intermediário no meio e outro intermediário e as batatas nunca mais chegam lá nunca mais chegam a pessoa quer as batatas por isso simplesmente aqui é a mesma coisa nós temos coisas físicas e temos agentes e a partir do momento em que temos agentes que trabalham essas coisas físicas é suficiente para explicar os fenómenos de linguagem as convenções linguísticas são funcionam em termos estatísticos ou seja não é preciso que haja uma completa constância para que os fenómenos do significado possam existir o que eu quero dizer com isto é o seguinte não é preciso que a palavra neve é a língua portuguesa seja usada sempre 100% das vezes exatamente com o mesmo significado não basta que a palavra neve seja usada de uma maneira estatisticamente relevante em determinados contextos para querer dizer neve e isso é suficiente para digamos a estabilidade do significado mas ao mesmo tempo repara seja como for que você vai explicar a estabilidade do significado você vai ter que explicar também a plasticidade do significado que é aquilo que nos remete para o lado escuro das coisas que interessa ao Tomás porquê? bom, porque imagina nós estamos aqui num contexto militar e nós combinamos entre nós que quando eu disser pelo rádio está a nevar em Lisboa isso quer dizer o ataque está iminente ok? e toda a gente compreende que essas coisas podem acontecer não é? e portanto o exemplo que eu dou que eu costumo dar com os meus alunos é imaginem que houve para aí um problema qualquer tudo quanto é eletrónico falhou os telemóveis todos e eu preciso de encontrar uma maneira de comunicar com a minha mulher quando estou em casa quando não estou em casa quando for ao supermercado e com a minha mulher olha, cada vez que chegares a casa e eu não estiver em casa e a luz da cozinha estiver acesa é porque eu fui ao supermercado aqui temos uma coisa física que agora tem significado ok? tem significado porque nós convencionamos que tem um significado e basta ter esta uma suficiente constância estatística é suficiente agora claro se de vez em quando eu deixar a luz acesa e afinal não fui supermercado aquilo perde o seu poder simbólico perde o seu poder linguístico às vezes a minha mulher diz bom, tu és uma besta eu já não sei quando deixas a luz acesa quando não deixas se quer dizer isto ou se não quer dizer nada porque tu às vezes deixas às vezes não deixas às vezes apagas a luz e vais para o supermercado outras vezes ligas a luz e não vais para o supermercado isto não quer dizer nada é uma porra isso porque não foi suficientemente constante portanto nós temos aqui estes elementos fundamentais que nos ensinam quais são os elementos fundamentais para termos uma compreensão da linguagem e não precisamos pode ser que precisemos por outras razões mas estes estes passos iniciais da compreensão da linguagem nós simplesmente não precisamos daquilo que talvez sejam fantasias filosóficas que são conceitos abstratos e proposições no sentido de um 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 sentido de uma comunicação e já não sei se estou a monopolizar diga diga para colocar outra questão que foi quando portanto quando se refere inclusivamente à produtividade da linguagem e à questão exatamente de como é que nós conseguimos rapidamente perceber eu acho que não é não é assim tão rápido quanto a priori nos parece ou seja vai tendo as frases todos nós já dominamos não é enfim já temos uma certa idade e portanto já temos realmente uma quantidade lexical suficiente suficientemente alargada para termos portanto essa receptividade da mensagem e conseguirmos portanto percebê-la e podermos comunicar e portanto para o receptor no entanto se nós até no caso português não é nos pensarmos no no grau de escolaridade que muitas pessoas têm que é bastante baixo apesar enfim do alargamento não é enfim desde o 25 de abril portanto pelo menos isso isso não acontece e acontece muito e os professores universitários e portanto o professor deve ter essa também essa experiência os professores têm-se que achado muito de que muitos dos alunos chegam às universidades e que têm uma fraca capacidade de interpretativa e portanto eles não conseguem decifrar até textos relativamente fáceis digamos assim quanto mais textos científicos claro exato mas o que conta aqui para desculpa interrompê-la mas o que conta aqui para este fenómeno da imensa rapidez são frases novas agora claro se as frases novas forem tiverem um certo grau de abstração ou tiverem um certo vocabulário mais rebuscado vai ser mais difícil a pessoa compreender mas o ponto crucial é mesmo uma pessoa com uma baixa escolaridade ela ouve frases novas todos os dias e compreende imediatamente o significado dessas frases isto é o que isto é o que precisa de ser explicado é claro que ela também vai ler uma frase complexa sei lá de um livro meu por exemplo e ela não vai entender porque ela não tem escolaridade ela talvez entenda depois de fazer um esforço depois de falar com alguém depois de alguém lhe explicar dar uma chave interpretativa para ela compreender mas sim claro o grau de complexidade das frases se for muito elevado e se a pessoa não tiver escolaridade a pessoa não vai compreender simplesmente o que a frase quer dizer uma das experiências curiosas que eu tive quando fui para Londres foi um casal amigo em que o marido era português e eu conhecia por intermédio de um outro amigo de um amigo comum mas ele era casado com uma inglesa e nós falávamos um pouco das questões da linguagem ela achava graça ela estava a aprender ela não sabia falar português mas era casada com português e portanto ela ouvia algumas palavras e às vezes falava umas frases e achava graça e depois ela ficou completamente chocada porque eu usava um livro fui jantar a casa deles com a minha namorada e eu usava um livro na mão um livro técnico o Sofia normal e ela achou graça claro o livro estava em inglês que é a língua dela ela pegou no livro abriu e ao fim de um bocado eu comecei a ver que ela estava a ficar absolutamente chocada em silêncio mortal a ler frase atrás de frase frase atrás de frase um monte de tempo e eu o que aconteceu e ela disse eu estou chocado mas tu entendes isto e eu disse sim isso é completamente eu não entendo rigorosamente nada destas frases isto é a minha língua e tu entendes isto isto não é a tua língua tu entendes isto claro que isto é completamente básico ela disse não é básico nada eu não entendo nada 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 o que é que é isto tivesse que lhe calcar as primas é muito engraçado precisamente porque aquilo era muito abstrato está a ver aquilo era uma coisa muito filosófica ela não tinha grande formação académica e portanto ela estava completamente perdida com aquilo ela não tinha a noção de que havia frase da língua inglesa que ela simplesmente não conseguia compreender portanto é claro que isto vai depender da formação que nós temos e claro e nós temos um um problema educativo aqui porque cada vez mais os meios de comunicação privilegiam a oralidade e nós não conseguimos fazer não conseguimos desenvolver mais aprofundadamente a nossa compreensão linguística o que significa que por sua vez não conseguimos desenvolver mais apropriadamente o nosso próprio raciocínio sem a linguagem escrita a linguagem escrita é a tecnologia mais cognitivamente relevante que os seres humanos descobriram a partir do momento em que os seres humanos descobrem a linguagem escrita dá-se uma revolução cognitiva nos seres humanos jamais seria possível fazermos física fazermos química biologia história filosofia sem linguagem escrita se tivéssemos apenas uma linguagem oral nós não passávamos da pré-história nunca iríamos conseguir fazer ciência nem coisa nenhuma a linguagem oral não funciona e acontece a mesma coisa por exemplo com a música sem uma notação escrita nós nunca teríamos a nona sinfonia ou a quinta sinfonia ou a terceira sinfonia de Beethoven sem notação escrita podemos ter linguagens musicais extremamente interessantes e muito ricas mas nunca com aquele grau de complexidade com aquele grau de complexidade nós precisamos ter um registro escrito porque nós somos extremamente limitados e acontece a mesma coisa com o nosso pensamento nós não somos capazes de raciocinar nem de compreender coisas muito complexas e muito profundas a menos que tenhamos um registro escrito e que tenhamos uma formação e um contato com a língua escrita infelizmente o nosso ensino e os nossos meios de comunicação cada vez mais privilegiam a multimédia cada vez mais privilegiam a comunicação oral e depois acontece esse fenómeno que estava falando aqui que é os estudantes chegam à universidade e aqui no Brasil isso é gritante talvez 90% dos meus estudantes e não estou a falar apenas dos estudantes do departamento de filosofia porque nós temos cadeiras que damos noutros departamentos departamento de engenharia departamento de biologia departamento de turismo departamento de história de direito 90% dos meus estudantes são incapazes de entender um texto escrito completo com 3 páginas precisamente incapazes porque eles não têm a formação para isso o que eles fazem é compreender mal e depois dizer misturar aquilo mais ou menos com o senso comum que eles já trazem e não conseguem sair daquele patamar e o nosso sistema de ensino está a falhar gravemente nesse aspecto aos nossos jovens precisamente com esta ilusão talvez porque não exista a noção da importância do desenvolvimento da linguagem escrita e do trabalhar a linguagem escrita o aluno quer fazer o curso todo como fez o ensino secundário como é que ele fez o ensino secundário ouvindo coisas exato ele só escreve uma vez do período quando vai fazer o teste aliás isso acontece muito até no próprio ensino das línguas o fenómeno que está a dizer não é? precisamente porque é muito mais oralizante portanto apesar de haver já as gramáticas do oral mas de qualquer das maneiras portanto é muito diferente não é? e daí as dificuldades que eles têm e não é por acaso que no Brasil pelo menos do contato que eu tenho com alunos brasileiros portanto tem muita dificuldade em aprender línguas não sei se isso é muito geral mas pelo menos do conhecimento aqui que eu tenho eles têm realmente grande dificuldade na aprendizagem das línguas do inglês por exemplo sim nesse aspecto nós em Portugal estamos muitíssimo melhor do que no Brasil no Brasil é raro as pessoas que conseguem ler inglês que é uma competência muito mais direta e fácil do que a competência para entender inglês oral ou para falar inglês ou para escrever inglês a competência da leitura de uma língua quando nós aprendemos uma língua extranjera é mais básica toda é mais fácil quer dizer há pessoas por exemplo eu leio alemão sofrivelmente mas não consigo falar a mão nem entender um alemão a falar mas consigo ler sofrivelmente alemão portanto é uma competência mais básica mas no ensino aqui no Brasil os alunos não têm essa competência para terminar pelo menos para já eu só gostava de perceber se a filosofia da linguagem aborda portanto aborda o conceito que em linguística nós chamamos do signo linguístico não é portanto mais a nível do significado e se ele aborda a parte do significante ou seja portanto a componente mais fónica nós estudamos mais na fonética não é mas se vocês abordam portanto também o estudo a nível do significante eu não conheço trabalhos filosóficos sobre a fonética ou sobre questões associadas à fonética talvez existam algumas coisas mas eu desconheço se bem que quando ensino filosofia da linguagem eu faço questão de dizer aos alunos porque eles não têm a bem noção de como nós ouvimos as palavras separadamente umas das outras mas de facto não falamos assim o nosso o fluxo sonoro é contínuo as palavras são todas misturadas umas nas outras o exemplo que eu dou aos meus alunos é da maneira como os gregos escreviam os gregos não usavam pontuação e não usavam espaços entre as palavras e nós hoje quando olhamos por isso pensamos como é que eu era capaz de escrever e ler daquela maneira bom mas pensando bem eu estava a escrever e a ler da maneira como falavam porque nós também não falamos palavra a palavra seria mais satis se fizéssemos isso nós ligamos as palavras umas às outras portanto eles limitavam-se a escrever exatamente como falavam e também não escrevemos também não falamos com vírgulas e com pontos e portanto eles escreviam como falavam essa foi uma descoberta linguística fundamental quando nós descobrimos que afinal tínhamos fonemas separados exato isso foi uma descoberta quer dizer não era óbvio para um grego que havia fonemas separados uns dos outros eu tive uma experiência tenho tempo para poder relatar isso relativamente rápido Maria Lourdes para dar espaço a mais alguém com o professor Lindley Sintra ele portanto trouxe acho que foi ou da Suíça ou da Suécia já não me recordo bem portanto uma uma máquina na altura portanto era uma grande inovação portanto isto na década na década portanto de ora acabei em 77 o curso portanto próximo da década de 80 e em que portanto nós só podíamos estar há algum tempo as alunas éramos poucas nessa área e portanto tivemos a observar o nosso aparelho fundador a nível interior e foi das experiências mais fantásticas que eu tive porque se percebe lindamente porque é que nós conseguimos falar da maneira fluente normalmente como falamos portanto que era a situação que o professor estava a colocar é porque efetivamente a nossa língua parece exatamente assim uma cabeça de pato que se move incrivelmente dentro portanto batendo na língua no palato em baixo em cima recuando etc tão rapidamente que nós ficámos abismadas quando vimos aquilo e portanto é muito interessante perceber como é que realmente a nossa exclusividade do aparelho fundador não é? que é só nosso os papagaios são os que têm mais parecidos mas que realmente é só nossa e que é incrível portanto como é que como é que se consegue produzir portanto tão rapidamente essa quantidade de fonemas assim ligados uns aos outros pronto era só só isto que eu queria dizer porque foi uma experiência que nós adorámos enquanto alunas está claro e que nos ficou para sempre na memória são fenómenos que são coisas que nós fazemos todos os dias e não nos damos conta da imensa complexidade que envolve incluindo das operações orgânicas se nós não tivéssemos o organismo que temos não seria tão fácil assim conseguirmos ter o género do discurso que conseguimos ter então depende da nossa biologia pronto dou a vez a outra muito obrigado meus amigos eu prometi acabar às e 30 portanto se alguém tiver algum comentário ou pergunta pedia-vos que fossem muito sintéticos e breves quem quiser levantar o braço não se não desidério damos-te damos-te carta de alforria pá mais uma vez pá muito obrigado como eu disse há pouco é sempre um prazer não quero abusar da tua paciência porque quero continuar a poder chatear e abusar da tua generosidade olha pá não sei se queres dizer alguma coisa para terminar falta outra alguma coisa mas acho que cobrimos cobrimos bastante em relação ao livro não é? Abrimos um apetite ao livro do Laika é um excelente livro espero que gostem é um livro informativo é uma excelente adição à bibliografia de língua portuguesa nós não tínhamos simplesmente nenhum livro atualizado de filosofia da linguagem então os professores de linguística de filosofia de comunicação etc. vão poder ter agora um recurso para poder dar aulas e é um recurso bastante importante olha aqui na nossa página eu vou pôr aqui na nossa página eu quando sair em janeiro depois disso e arranjas-me o link eu ponho aqui o link para o livro e como dissemos há pouco o artigo dos ideias não é na folha é no estado de arte não é? exatamente é isso está aqui tem na para onde vocês entraram vão encontrar um link tem aqui este não é? linguagem linguagem exato é isso mesmo está aqui pronto já foi e tem também aqui uma entrada para a Wikipedia filosofia da linguagem a versão inglesa e portuguesa no teu por acaso no crítica na rede não tens muitos artigos de filosofia da linguagem eu estive à procura pois não tens um do like não há muito mais Fernando sim temos um artigo sobre significado eu penso temos um do like temos mais alguma duas ou três coisas mas temos relativamente pouco trabalho na crítica em grande parte porque a crítica pretende publicar coisas mais acessíveis e grande parte dos trabalhos de filosofia da linguagem são coisas já muito digamos técnicas então não faria muito sentido publicá-las na crítica ok quem não conhece a crítica na rede é só o maior site de filosofia em Portugal podem procurar o crítica na rede ponto pt ponto com ponto com crítica na rede ponto com é de lá que eu foi lá que eu fiz o meu curso superior basicamente com os teus artigos e não foi preciso pagar propinas e não foi preciso pagar propinas exatamente olha muito obrigado um grande abraço para ti um grande abraço bom Natal para ti e para toda a gente bom Natal para todos bom ano novo boa noite obrigado um grande abraço tchau obrigado tchau tchau Obrigado.